Eu vou te explicar de uma maneira muito rápida e muito direta o que é inflação, como que ela é calculada e o que esse tal de IPCA tem a ver com a história. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, eu sou economista e no vídeo de hoje vamos entender de uma vez por todas o que é essa inflação que todo mundo fica falando. A definição mais simples e mais direta que tem é, inflação é um nome que a economia dá para quando tudo está ficando mais caro. Se todos os bens e serviços que você está comprando estão ficando mais caros, isso é o fenômeno da inflação. Uma outra forma de ver inflação é quando o seu dinheiro está valendo menos, porque afinal de contas, se tudo está ficando mais caro, com a mesma quantidade de dinheiro você consegue comprar menos coisas. E um ponto que é muito importante é que a inflação é um aumento generalizado dos preços, ou seja, tudo, os bens, os serviços, tudo está ficando mais caro. Então, por exemplo, o alimento, a gasolina, o aluguel, a mensalidade da escola, tudo isso está ficando mais caro ao mesmo tempo. Se só o preço de uma coisa subir, isso não é inflação por si só, o que muito provavelmente é algum problema pontual naquele produto específico e que com o passar do tempo a situação vai voltar a se regularizar. Um exemplo atual é o preço do azeite, que subiu muito aqui durante o ano de 2024. Mas isso não é inflação, é um problema pontual. No caso, a Espanha, que é a maior produtora de azeite do mundo, passou por uma grandíssima seca e, portanto, a produção no mundo inteiro do azeite caiu. Ou seja, o preço subiu. Mas, como é um aumento pontual de preços só no azeite, isso não é inflação. A inflação, então, é um aumento generalizado dos preços, ou seja, tudo está ficando mais caro. E se a inflação é quando os preços sobem, a pergunta óbvia é, horas, mas por que os preços estão subindo? E bem, as causas da inflação é, por si só, um assunto extremamente complicado e muito longo. Existem aí cursos inteiros de pós-graduação em economia só para tratar desse assunto. Mas, de uma maneira simples, existem três grandes explicações para a inflação. A primeira explicação é a inflação causada por excesso de demanda. Ou seja, as pessoas estão com muito dinheiro em mãos e, portanto, elas estão comprando mais. E se todo mundo está comprando mais, os produtos e os serviços vão começar a faltar e, portanto, o preço deles vai subir. Crê-lo ou não, é a velha lei da oferta e da demanda. A segunda explicação é a falta de oferta. Quando ocorrem mudanças estruturais na economia e um certo tipo de bem ou serviço deixa de ser fabricado ou produzido, ou a produção dele reduz, é natural que o preço dele também acabe subindo. Por exemplo, se os fazendeiros deixam de plantar alimentos, como feijão, milho, ervilha, e passam a plantar apenas soja para exportar, no final das contas, tem menos alimentos para vender dentro do país. Isso significa que o preço dos alimentos vai acabar subindo. Afinal de contas, se tem menos alimentos sendo vendidos, o preço dele vai subir. Existe também uma terceira causa para a inflação, que são fatores externos, ou seja, que vêm de fora do Brasil. E o principal deles é o próprio valor do dólar. Como muitos produtos da economia são importados e o preço deles é sempre pago em dólares, se o dólar sobe, o preço de todas essas coisas que são importadas também sobem juntos. Um outro exemplo de fator externo que impacta nos preços aqui no Brasil e também causa inflação é, por exemplo, o preço dos combustíveis. Como tudo depende de combustível, gasolina, de diesel, no Brasil, se o preço do combustível no mercado internacional sobe, o preço do dólar da gasolina e do diesel aqui no Brasil também vai subir. Importante, isso vai impactar o preço de tudo que é produzido no Brasil, portanto, também causando inflação. Então até agora você já entendeu o que é inflação, que nada mais é do que tudo ficando mais caro ao mesmo tempo. Então agora vamos para o segundo ponto, que é como que a inflação é calculada e o que o IPCA tem a ver com isso tudo. IPCA é uma sigla que significa Índices de Preços ao Consumidor Amplo. E ele é uma estatística feita pelo IBGE, que é um órgão do governo federal, para tentar calcular a inflação. Na verdade, o IPCA é a medida oficial de inflação do Brasil. E o IPCA nada mais é do que uma média, do que tudo aquilo que nós consumimos no dia a dia faz um cálculo e calcula-se quanto, na média, tudo aquilo subiu de preço. E um ponto muito importante é que o IPCA não é a inflação em si. A inflação é o fenômeno de todos os preços aumentarem. E o IPCA é o cálculo, é uma tentativa de medir quanto que foi a inflação, se ela está sendo alta ou se ela está sendo baixa. Um outro ponto importante é que o número do IPCA não significa que tudo subiu exatamente naquela proporção. O IPCA, como eu já disse, é uma média de inúmeros serviços e produtos. Então, se o IPCA foi de, por exemplo, 5% ao ano, não significa que literalmente tudo na economia subiu 5% de preço. Pode ser que a gasolina tenha subido 20% de preço, que o aluguel subiu 10% de preço, mas pode ser que a conta de energia elétrica tenha caído 10% de preço e que as passagens aéreas não tenham nem variado de preço. E no final de levantar todos esses bens e serviços, faz uma média e na média de tudo aumentou 5%. E um terceiro e último ponto muito importante do IPCA é que ele não é uma média de literalmente tudo que existe na economia. Hoje, o IPCA é calculado em mais de 350 bens e serviços diferentes e todo esse grupo junto é chamado de cesta de bens. E evidentemente, nesse grupo, tem coisas muito importantes e que representam um grande gasto das pessoas, como, por exemplo, energia elétrica, combustíveis, aluguéis, mensalidades escolares, mensalidades de plano de saúde. E também vai ter coisas menos importantes, como, por exemplo, vinho, saco de lixo, sorvetes, mochilas. Então, cada um desses 350 bens recebem pesos diferentes justamente para representar quanto que eles, na prática, representam no nosso orçamento. Então, o aluguel, a conta de luz, a gasolina, podem ter pesos 50, 70, 100 vezes maior do que, por exemplo, do requeijão ou do papel toalha. Mas, independente dessa questão dos pesos, todo esse grupo de 350 bens e serviços é considerado na hora de fazer a média que dá, no final, o número do IPCA. E eu vou aproveitar agora para trazer uma curiosidade, porque isso realmente gera muita dúvida nas pessoas, que é a questão da reduflação. Reduflação é o nome que se dá para o fenômeno de um produto que, em vez dele ficar mais caro, a caixa dele diminui e entrega menos produto para você. Então, por exemplo, uma caixa de suco que tinha 1 litro, em vez dela subir de preço, ela pode ser reduzida. E agora, a mesma caixinha tem, por exemplo, 800 ml. E por que eu estou falando disso? Porque muita gente acha que a reduflação engana o cálculo do IPCA. Mas não é bem assim. O IPCA e outros índices também que calculam a inflação, como, por exemplo, o IGPM, são sempre calculados utilizando medidas objetivas. Então, por exemplo, 3 kg de café ou 10 litros de suco. Então, para o cálculo do IPCA, tanto faz o tamanho da embalagem, se ela diminuiu, se ela aumentou, não muda o cálculo. Na verdade, a reduflação não é feita para enganar o técnico lá do IBGE, que é o órgão que calcula o IPCA. Não, ela é feita para enganar você, consumidor. O cálculo do IPCA vai ser feito da mesma forma como era feita antes. Mas nós, consumidores, quando vamos no supermercado, às vezes não percebemos que o produto diminuiu e nós acabamos sendo tapeados por isso. Mas pode ficar tranquilo, porque o cálculo da inflação não vai ser tapeado por esse tipo de artifício. Último ponto do vídeo é a ligação do IPCA com nossos investimentos. Existem muitos investimentos de renda fixa, títulos de CDB, de LCI, de LCA, cuja rentabilidade está diretamente atrelada ao índice IPCA. São os chamados títulos IPCA+, justamente porque eles pagam o índice IPCA mais um certo percentual. Então, por exemplo, um CDB pagando IPCA mais 6%, um outro título pagando IPCA mais 4%. Ou seja, a sua rentabilidade vai ser o índice de inflação, o índice IPCA, mais aquele valor que foi ali acrescentado. Então, por exemplo, se você investir em um título que paga IPCA mais 5% e o IPCA hoje está em 4%, a sua rentabilidade vai ser 4 mais 5%, ou seja, 9% ao ano. E é isso aí, pessoal. Espero que agora você esteja entendendo o que significa inflação, como que ele é calculado através do índice IPCA e por que é muito importante não deixar o seu dinheiro parado. Com o passar do tempo, o seu dinheiro vai valer cada vez menos. Então, é sempre importante deixar o seu dinheiro investido em qualquer tipo de título de renda fixa, um CDB, um LCI, um LCA, mas deixar ele parado ali e guardado debaixo do colchão, é garantido que você vai perder o poder de compra o que o passar do tempo. Então, é sempre muito importante deixar o seu dinheiro investido justamente para você se proteger da inflação. Se esse vídeo aqui te ajudou na sua jornada dos investimentos, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal porque isso aqui é muito importante para a gente. Eu garanto que eu vou entregar na sua caixa de mensagem o melhor do conteúdo de finanças pessoais e de investimentos da internet. E por fim, se ficou qualquer tipo de dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo com a sua pergunta que eu vou ter o maior prazer de te responder. É isso aí, pessoal. Espero de coração que você tenha gostado muito desse vídeo e te vejo no próximo. Tchau, tchau.